Fala aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG Atralena, mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, nós temos simplesmente um único objetivo, fazer sim, todos os poderes, os maiores poderes da Sarada, sim galera. No último episódio, nós fizemos o Suzano, mas, não, 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 não vamos usar aquele Suzano, sim galera, eu já descartei o Suzano. Vamos fazer um Suzano novo da Sarada, mas além do Suzano, vamos fazer a versão mais poderosa da Sarada, sim galera. Mangekyou da Sarada, Suzano completo da Sarada, mas Modo Seren das Lesmas, sim galera. Vamos fazer a versão mais poderosa, mais poderosa que podia existir da Sarada, né? Porque muita gente teoriza esse futuro da Sarada, dela junto com o Modo Seren das Lesmas, uma Mangekyou e mais o Suzano dela. Então sim, nós vamos fazer esse modo na nova Naruto Jedi 14. E pra quem tá perguntando, pô PG, quando vai lançar essa Sarada? Você não falou que ela lança tal dia? Galera, alguns probleminhas básicos na Adon, então ela vai sair possivelmente domingo ou depois de domingo. O criador tá dando uma arrumada, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender, tá galera? Então bora pro vídeo, vamos nessa, não esqueça de deixar o like. Como eu disse, nosso objetivo vai ser bem simples, vamos ver, vamos aqui, vamos começar, né? Vamos ver qual vai ser a Genkai que nós vai iniciar, né? Tomara que seja o Sharingan aí. Opa, de sorte, deu, nossa, eu fiz de Sharingan e deu o Sharingan, galera. Deu o Sharingan, cadê minha Kunai? Onde foi minha Kunai? Minha Kunai tá aqui, galera. Minha Kunaizinha, minha Kunaizinha tá aqui, ó. Eu preciso simplesmente daquele Itaxa ali, né? Sabe, né? O clássico ataque especial, nós vamos ter que fazer o Mangekyou da Sarada pra depois fazer o modo Seren das Lesmas pra depois... Eu acho que eu vou fazer primeiro o Suzano, eu acho que depois do Suzano, galera, eu acho que vai ser bem mais mole fazer algum outro modo relacionado à Sarada. Aqui, ó, caiu aqui dentro. Isso, pula. É, eu consigo sair, galera. Agora é só o básico. Vamos dar aquela farmadinha boa pra ver onde nós vamos chegar, galera. Primeiro aqui foi Itaxa, né? Demorou, mas conseguimos. Vamos dar de duas modos são do ódio, galera. Dá pra mim ir pro Karma, né? Mas eu acho que não é indicado, né? Ir diretamente pro Karma. Nossa, esses Rank A tão fortinhos, hein? Meu Deus, fui laminado em dois segundos, galera. Fui morto praticamente em dois segundos graças a esses Rank A. Mas tá, eu vou farmar e vamos ir em busca do Mangekyou primeiro da Sarada pra depois nós ir em busca do modo Seren das Lesmas. Pra depois, eu acho que... Não, eu acho que vou fazer primeiro o Suzano pra depois focar no modo Seren das Lesmas. Mas nós vamos ter que fazer outro Mangekyou da Sarada, aqui, ó. Mangekyou da Sarada pra juntar com o modo Seren das Lesmas. Vai ser meio complicadinho, mas vamos nessa, né? Então, galera, agora vamos focar no nosso Mangekyou da Sarada. Tipo assim, meu plano é o seguinte. Vou fazer o modo mais poderoso que é o futuro da Sarada. De verdade, eu acho que esse é o futuro da Sarada e muita gente teoriza que esse é o futuro da Sarada. Que simplesmente o Mangekyou, que ela já despertou, muito falado, mas despertado. Então, já conseguiu uma parte dessa. E o Suzano, que é uma coisa que eu acho que, vamos dizer, despertou o Mangekyou, vai despertar o Suzano. Com certeza. Só se fosse um gênio pra não despertar o Suzano. Então, Suzano, possivelmente, vai acontecer e nós vamos ver. E o modo Seren das Lesmas, eu acho que ela vai aprender da Sakura. Porque esse poder vai ter que passar pra próxima geração. Igual o Boruto ou a irmã do Boruto vai aprender o modo Seren dos Sapos. Um dos dois vai aprender o modo Seren dos Sapos. Mas, então, basicamente, eu acho que isso vai acontecer. Então, a junção desse poder vai ser basicamente o modo Seren dos Sapos. O modo Seren das Lesmas, o Mangekyou da Sarada e o Suzano da Sarada. A junção é muito louca. Muito louca mesmo. Mas, em si, galera, eu vou focar nisso e vou formar aqui com vocês. Sei que tá complicado e ia facilitar se eu tivesse achado o Penho. O Penho, ele já era a Chakra Vermelho. Pra eu fazer esses modos, primeiro eu vou ter que fazer dois Mangekyou. Que uma eu vou ter que fazer até o Suzano, que não é difícil. Depois do Mangekyou, só Giga Chakra. Mas o modo Seren das Lesmas é difícil, porque eu preciso de Chakra Verde e Chakra Vermelho. Que é uma coisa meio chata desse que eu consegui. Mas eu vou tentar conseguir. Vamos ser sinceros. Isso eu vou estar tentando. Quando isso eu vou conversar com vocês sobre outras coisas, galera. E vamos rolando aí. A primeira coisa que eu queria falar de vocês é, galera, que tipo assim... A comunidade de Addams, ela tá meio, tipo, meio estável, sabe? Ela tá em um momento mais difícil de todos. De verdade. Muita gente não vê, não percebe, né? Porque o pessoal só é abaixado, mas, tipo... Não tem muitas Addams pra gente gravar, pra gente fazer série. Tem Addams boas, tem Addams mediano. O pessoal pede, tipo, o PG traz um Addams de Dragon Ball. E, tipo, se ninguém cria um Addams de Dragon Ball, como eu vou trazer um Addams de Dragon Ball, né? Então eu não crio, eu trago. Ah, mas... O PG traz uma... Não é. Galera, muita gente acha que é assim. O pessoal, eu queria tal Addams, puf, aparece. Não é. Eu tenho que esperar alguém criar. Às vezes o pessoal cria, às vezes o pessoal não cria. Às vezes o pessoal tá aí toda semana. Às vezes o pessoal para. E aconteceu, tem vários canais aí que trazem um Addams todo dia, toda semana, e do nada parou. E é bem disso. E o nosso nicho, meu, do Herbert e de outros YouTubers, são Addams de Anime. Porque o pessoal não curte Addams de Armas. Tem muitas Addams que não são de Anime, que são boas. Addams de Armas incríveis. As Addams de criaturas são incríveis. Tem muita Addams incrível. De verdade, galera. Muita Addams. Decoração também muito espetacular. Mas o pessoal não curte tanto. Então, tipo assim, o pessoal curte mais Anime, eu trago Anime, eu tento trazer os Animes que tem. Eu tento trazer os Super-Heróis, que também os Super-Heróis são incríveis demais. As Addams dele. Mas eu tento trazer um pouco de cada coisa pra variar, né? Vamos dizer. E tal. Mas a questão de eu escolher Addams é difícil. Tem dias que dá. Tem dias que não dá. Tem semanas que é horrível. Tem semanas que são boas. Então, não é uma questão de criatividade, mas sim na questão de ter o que gravar, né? Tem um Addamszinho pra gravar. Tem dias que, tipo, pô, velho, não tem um Addams pra gravar. Tem gente que passa dois, três dias e eu tenho que me inventar. Tem que inventar top, tem que inventar isso, tem que inventar aquilo. Fica nesse mesmo intuito. Mas tem dias que tem 10, 15 Addams aí pra me gravar. E é muito disso. Vamos ver uma montanha russa. E é uma montanha russa que, tipo, no começo não tinha essa montanha russa. No começo era assim. Um monte de Addams e um monte. Então, muita gente foi abandonando esse barco das Addams. Muitos criadores bons, outros ruim, outros mais ou menos. Mas tivemos essa diminuição e aumento em certos pontos. Tivemos novos criadores, sim. Então, tipo assim, não é só eu que só passo por isso. Mas todos que gravam Addams. E muitos deles, sim, abandonaram o barco porque a situação era feia. C1, Fred e outros youtubers aí abandonaram esse mundo de review. Não porque não gostavam. Mas sim porque chegou um momento em que é muito frustrante você chegar. Tipo, tem momentos que você fala, pô, velho, tenho 5 Addams pra gravar. Vou gravar. Mas tem momentos que você fala, mano, o que que eu vou gravar? O que que eu vou fazer? Vou fazer um top. Começa a semana ontem e eu trouxe um top. Ah, vou ter que fazer isso. Então, tipo, temos que ter uma certa criatividade. Inventar as duas coisas meio loucas da vida e tal. Pra trazer. Por isso que até mesmo o canal não tem só uma... Ó, eu tô trazendo atualmente pra manter o canal. Tô trazendo Addams. Tô trazendo vídeos igual a esses daqui que estão jogando. Tô também tentando criar uma nova série, né? Que série não sai do dia pra noite. Tem que trabalhar muito bem pra ser uma série bem feita. E também tô tentando trazer shaders. Uma vez por semana. Trazer também tops. Também trazer mods de anime. Então, fico muito nisso. Eu tô revisando em vários conteúdos que são quase do mesmo público, entende? E, tipo, é difícil. É difícil. Por isso que eu ainda consigo manter os três vídeos no canal. Ah, mas diminuir a quantidade de vídeos. Não importa se eu diminuir. Tinha momentos que eu tava postando dois vídeos por semana. Por dia. E mesmo assim, não tinha. Não tava. É porque não temos muitos criadores de conteúdos de addons igual antigamente. Antigamente não tinha um monte. Tinha rodo aí. Tinha competição em cima de competição. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos já os melhores. Muita gente já abandonou o barco. Os melhores também de antigamente. Madonha, o Jedi e outros person... Outros aí falaram que ia voltar. Mas foi tipo aquele eu vou voltar. Mas nunca aconteceu isso. Então, tipo, não tenho o que dizer. Ficou nisso. E, tipo, eu de verdade. Não sei se... As addons vão continuar. Por quanto tempo elas vão continuar? Eu gosto. As addons de anime. Mas as addons, no geral, resumidamente, sem ser as de anime, tão bem. Tão bem, sim. Tem addons de criatura. Tem addons de dragões. Tem... Ah, peixe, mas por que você não traz? Porque o público não gosta tanto. Se o público dizer... Pô, velho, nós gostamos de addons que não seja só de anime. Minha traseiria, eu tento estar ali atrás. Eu tenho muita addons interessante. Tem addons de criaturas incríveis. Tem addons muito boas mesmo. Eu gosto de addons de anime, mas tem outras addons que são incríveis. Addons de anime é um exemplo disso. Nossa, addons de anime é muito boa mesmo. Tanto pra você jogar um apocalipse zumbi. Quanto pra você jogar com seus amigos. Mas muita gente não curte. E eu fico nesse escuro. Eu fico, tá, né? Não curte. Então, eu tento trazer o melhor para o meu público. O melhor para vocês que assistem o vídeo. Então, eu tento revisar e tal. Mas está difícil. De verdade, está muito difícil. Eu não sei ainda como eu vou trabalhar. No que eu vou trabalhar nessa parte do canal. Sim, eu quero evoluir o canal. Porque eu evoluo o canal. Por mais que falem que... Pô, chega a 100 mil, ok. Mas ele está estagnado. O canal está estagnado. E não está crescendo muito. Então, tipo... Eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Eu ainda não sei o que vai ser. Mas, sinceramente, eu vou ter que trabalhar em algo diferente. Claro que eu não vou, tipo... Ah, abandonar. Ok. Não, eu não abandonei. Igual vocês. Eu tentei que trabalhar. Melhorar que nem eu fiz. Fiz um outro canal só para eu fazer vídeo de download. Para quem não sabe, os vídeos de download eu soltava nesse canal. Só que muita gente, graças a muita gente, eu tomei strike várias vezes. Mas por que, PG? Não dizem que não tome strike quando você não faz nada de errado. Não, eu não fiz nada de errado. Mas o detalhe importante era o seguinte. Eu, basicamente, soltava um vídeo ensinando como baixar Tawada. Vamos dar exemplo, Naruto, Jedi. Eu ensinava tutorial e tal. Ah, não pegou no meu celular. E eu tenho culpa disso. Não, eu não tenho culpa. Eu ensino o que eu faço para baixar no meu celular. O celular de quem quiser. É o mesmo jeito. Claro que alguns celulares não vão pegar e tal. E muita gente denunciava porque achava, pô, meu cara está enganando por isso. Não. Eu estava ensinando o que eu sei. E muitos desses vídeos foram denunciados. E o YouTube achou que eu estava errando na diretrizes. E, tipo, eu levei strike por causa disso. Muitas vezes. E eu falei, não vou mais trazer nesse canal vídeo editorial. E é uma das coisas que mais me... Ah, e como abaixa tal coisa? Como abaixa tal coisa? Eu falo assim, ah, link na descrição. Eu sempre falava assim, link na descrição e tal. Porque eu não posso ensinar. Porque o pessoal é muito filha da mãe nessa parte. Eu ajudo eles e muita gente vão lá. E se nesse outro canal, se levar strike, eu estou nem aí. Estou nem aí. Levo strike. Estou nem aí. Eu criei um canal de segunda hora só para isso. Perdeu o canal, eu criei o outro. Porque para mim não vai fazer diferença nenhuma. Aquele canal só foi feito basicamente para mim ensinar como baixar as atrasadas. Então, tem esse foco. E nada mais que isso. E agora, galera. Eu vou tentar trabalhar em outras coisas. Eu ainda não sei o que é. Mas possivelmente vocês logo vão saber e tal. Vou pensar que tem algumas ideias novas e mais inovadoras. Mas é muito disso, galera. Os vídeos. E eu estava conversando com vocês. Esse vídeo foi mais enteado. Um pouco de conversa. Mas também foi virar. Conseguir esse poder roubado da sarada. Que é o futuro. Deixa aí nos comentários se vocês acham que é o futuro. Mas em si, galera. É isso. Bom, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like. Galera, se vocês quiserem mais vídeos de eu conversando com vocês. Entre aspas, comentando sobre alguma coisa. E jogando assim e tal. O que vocês acham que eu... Pode ser um conteúdo legal, né? Conversando e jogando. Quem sabe, né? Jogando com a Ado. Quando nós conversamos. Zou e tudo mais. Ah, e deixa aí nos comentários, tá, galera? Eu consegui agora o Suzano com o Mangekyou. Mais o Mangekyou. Mais o Mangekyou. Mais o Mangekyou. É bem poderoso mesmo. Realmente consegue bater de frente com qualquer mob. Biju e tal. Como vocês estão vendo. E é realmente forte. Sinceramente, muito forte mesmo. Tem muita vida. O que eu achei que ele tem muita vida. Dano. Nem tanto é bom o dano. Mas a vida dele é extremamente poderosa. E o legal é que dá pra você juntar até o Suzano. E juntar com o Mangekyou. Isso é bem legal na área do Dinero Jedi. E tal. E isso é legal que tem modos que equipam em outras partes do corpo. Mas isso é bem interessante. Realmente espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Falou. E até a próxima, galera. Fui.